Vem Caxeira, vem pra roda, vem cantar Nas montanhas, vem Caxeira, vem das montanhas tocar Vem Caxeira, vem Caxeira, vem das montanhas louvar Vem Caxeira, vem Caxeira, vem pra roda, vem cantar Vem Caxeira, vem Caxeira, vem pra roda, vem cantar Vem Caxeira, vem Caxeira, vem pra roda, vem cantar Nas montanhas, vem Caxeira, vem das montanhas louvar Vem Caxeira, vem Caxeira, vem Caxeira, vem das montanhas louvar Vem Caxeira, vem da ouf Obrigado.